E aí por que não né, a Camila Albuquerque, conceituadíssima no mundo do MMA, da comissão brasileira, da comissão atlética brasileira de MMA, estará mediando então essa quinta luta do kart preliminar, Poliana Botelho e Siuri Kondo, sucesso aí pra brasileira, aí volta a Arisca, volta pro octógono bastante Arisca aí a Poliana Botelho, aí tentando entender também as reações da Siuri Kondo, chute na vinte cintura, sentiu ali a japonesa, sentiu a japonesa, está nocauteada, está nocauteada, Poliana Botelho, acabou de um jeito melhor do que ela esperava, um nocaute super rápido, no primeiro round, e agora sim, estamos conhecendo a verdadeira Poliana Botelho, que performance, que atuação, pra ninguém botar defeito o Kira Grace, vamos ver, e o momento da luta, o que fez Poliana Botelho, tudo começou com um chute, ali na altura do plexo, entrou muito em cheio, aí já perdeu o ar, já se encolheu completamente ali a japonesa, a Camila Albuquerque esperou até um pouquinho, pra ver se ela ia reagir, mas não deu pra japonesa, Kira, terminou de forma triste aí essa luta, o seu retorno ao UFC. É, deve ter quebrado a costela ali, né, realmente, é, se lutar, continuar a luta assim, é, fica muito difícil, você vê que ele ainda tá ali no chão, né, ainda não conseguiu se levantar.